O Caminhão das Palavras Sílaba U O caminhão quer carregar Palavras legais Com Léo e Luli vai mostrar Oi, Léo! Olha só! Você carrega um Puma 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 Oi, Luli! Muito bem! Você trouxe um Purê P-U-R-E P-U-R-E E aí, Léo? Que legal! Você tem um Pudim P-U-D-I-N P-U-D-I-N Pudim Isso aí, galerinha! Agora vai ficar mais difícil! Vocês estão prontos? Que ótimo, Luli! Você buscou um Pulador P-U-L-A-D-O-R 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 Isso mesmo, Léo! Você achou um Pulover P-U-L-O-V-E-R Pulover O que é isso, Luli? Você trouxe um Puxador P-U-C-A-D-O-R P-U-C-A-D-O-R Puxador Bom trabalho, pessoal! Léo e Luli, nos vemos na próxima viagem! P-U-C-A-D-O-R P-U-C-A-D-O-R O caminhão Quer carregar Palavras legais Com Léo e Luli Vai mostrar Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!